Haitianos que vivem refugiados no Brasil enfrentam dificuldade para exercer o direito de reunir a família. Os altos custos e a burocracia para conseguir o visto para os parentes mantém pais e filhos separados. E a partir desse mês, uma mudança na política migratória para quem tem o passaporte humanitário pode acabar com esse drama e também realizar o sonho de muitas famílias. O Ministério da Justiça já recebeu quase 2 mil pedidos de autorização para a concessão do visto de entrada no Brasil. O que Joel e Loris têm no coração, o português define assim. Tenho saudade. É pela ausência dos filhos que moram em Porto Príncipe com parentes, apesar dos pais viverem no Brasil. Joel veio em 2016, pediu reunião familiar. Mas em 2019, o governo brasileiro ignorou que o núcleo era formado por 4 pessoas e liberou a vinda de apenas uma. Veio Loris. E desde então, o casal tenta na Embaixada Brasileira no Haiti o visto de viagem dos filhos. Não consegui agendar na Embaixada. Até então, era necessário entregar uma série de documentos comprovando vínculo familiar, antecedentes criminais. O que parece simples, mas não é, num país que enfrenta tantos conflitos sociais e violência como o Haiti. Depois, era preciso fazer a tradução oficial aqui no Brasil, aumentando os custos. Agora, o governo federal simplificou. A entrega da documentação passa a ser online, no portal do imigrante, do Ministério da Justiça. Vai ser encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores e eles vão entrar em contato com os chamados, que são os haitianos que estão no Haiti, para que estampem o visto para eles poderem entrar no país. A medida deve beneficiar diretamente cerca de 3 mil haitianos que, diante da dificuldade de trazer a família para cá, entraram na justiça para fazer valer um direito que eles têm. Isso sem contar todos os outros que nem recorreram ao judiciário, como é o caso do Joel. Agora, o governo adverte, simplificar o processo não significa menos rigor na análise dos documentos. Nós estamos pedindo as declarações e caso tenha documentos que são falsos, a pessoa vai responder criminalmente. Os processos devem levar cerca de 30 dias. O sonho de Loris é que Rachel e Escriven venham logo para que a família aguarde completa a chegada de uma brasileirinha que vai nascer em setembro.